Este é Fernando Martim de Bulhões de Itaveira Azevedo. O nome parece grande e talvez não facilite a compreensão. Vamos tentar outra vez com um nome mais simples. Santo Antônio. É ele mesmo, o santo franciscano que atrai devotos no mundo inteiro. Por um lado, é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Por outro, é conhecido como Santo Antônio de Lisboa. A explicação para os dois nomes é simples. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal e na cidade italiana de Pádua viveu grande parte de sua vida. A primeira etapa de sua vida religiosa ele viveu em Portugal como agostiniano e em Pádua como frade da Ordem de São Francisco de Assis. Na Itália ele passou a ser reconhecido como grande teólogo e pregador. O aparelho fonador do santo foi preservado da corrupção e está exposto para a veneração dos devotos que visitam a cidade. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1232 e proclamado doutor da igreja em 1946. Sua fama se espalhou por todo o mundo, atraindo devotos de todas as idades, inclusive no Brasil, onde a devoção é bem expressiva. Quem diria que um dos santos mais populares do Brasil também tivesse representação em Roma? Pois é, estamos na igreja de Santo Antônio, cujo titular é um brasileiro e bem conhecido de todos nós. Estamos falando do cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes, prefeito da Congregação para o Clero desde 2006. Assim como todos os cardeais que passam a ser titulares de uma igreja em Roma quando recebem o cardinalato, Dom Cláudio Hummes recebeu esta igreja em 2001, onde ele faz questão de celebrar uma vez por semana. Aqui, a fé e a tradição dos brasileiros com certeza está bem representada.